O tsunami da educação invadiu o grito dos excluídos, professores, estudantes e funcionários da educação unidos mais uma vez no dia da independência, 7 de setembro, para dizer não ao retrocesso na educação, lutando pela liberdade e por uma escola pública de qualidade. É o dia dos excluídos, o dia da luz para todos os estudantes, professores, para o sindicato APOC, junto com a UNE, com a UBS, com a ACES, com as pastorais, estão mostrando aqui que o povo tem que estar na rua. O sindicato APOC e os movimentos estudantis, UNE, ACES, UBS e UNEFORTE participaram do 25º Grito dos Excluídos e percorreram as principais vias do bairro Praia do Futuro, deixando claro que a educação não vai se calar. O presidente anunciou que o governo federal vai fazer as novas carteirinhas estudantis e nós sabemos muito bem que isso é um ataque diretamente às entidades estudantis, como a NPC, a UNE, a UBS, isso, para tirar a autonomia dos estudantes. A gente não vai soltar a mão da entidade estudantis de luta. Se Bolsonaro cortar, a gente vai cair daquele pedestal do fascismo em que ele se encontra. Por isso, a nossa palavra de ordem é de que unificou estudante, professor e trabalhador.